A gente já começa trazendo essa operação que aconteceu ontem aqui em Três Lagoas, onde três pessoas foram presas suspeitas de realizarem furtos a comércios aqui na nossa cidade. De acordo com a Polícia Civil, três notebooks furtados foram recuperados durante aí as investigações da Sessão de Investigações Gerais do SIG. Na lista está o autor do furto e quem comprou os equipamentos eletrônicos também. A terceira prisão aconteceu durante as diligências e se refere a um homem que usou um cartão de crédito para furtar, para fazer compras em um mercado aqui no bairro Novo Oeste. É, pegou lá o cartão, achou que ia se dar bem, se deu mal. A polícia informou que o furto ocorreu na madrugada de domingo. A proprietária contou, disse aí que chegou no estabelecimento comercial, que fica na rua Quinzinho de Campos ali, encontrou a porta arrombada. Depois constatou que os notebooks, os cartões bancários também foram furtados. Após o registro do boletim de ocorrência na delegacia, as equipes da SIG iniciaram essas investigações. O homem que teria utilizado um dos cartões bancários furtados foi localizado e foi conduzido então até a SIG. Durante o depoimento, ele acabou confessando esse crime, ele disse que utilizou o cartão mesmo, foi preso e aí agora está à disposição da justiça. Que tal o negócio, né? Furta aqui, furta ali, acha que vai se dar bem? Não, eu vou furtar porque a polícia não vai me encontrar, né? Não, eu vou furtar aqui, não vai dar em nada. Aí, acabou sendo preso e agora vai ter que arcar com as suas consequências, né? Achou que ia ficar fazendo compra com o cartãozinho dos outros, né, bebê? Ele deve estar me acompanhando agora na cadeia, deve estar me acompanhando agora na prisão. Você está me acompanhando aí, está no xadrez, né, filho? Que pena pra você, né? Que pena que os policiais foram mais inteligentes, né? Ei, meu Deus do céu, parabéns à polícia civil aqui da cidade de Três Lagoas que estão aí trabalhando. E esse cara vai responder por crime de furto qualificado mediante a fraude com a pena de 8 anos. E os notebooks aí foram avaliados em 15 mil reais recuperados pela polícia aqui na cidade de Três Lagoas.